Nesse vídeo eu vou te mostrar um pacote de materiais pra você que quer vender a maquininha Tom. A maquininha Tom é um produto que você pode vender pra lojistas, pessoas que utilizam maquininha de cartão de crédito e você pode receber até 320 reais de comissão por cada venda que você realiza. Imagina você ter todos os materiais disponíveis pra você utilizar nas suas divulgações como afiliado. Nesse material você vai ter vídeos, você vai ter criativos, você vai ter materiais pro Instagram. Além do mais, você vai ter grupos também pra você acessar de networking. Então pra você que quer trabalhar como afiliado da maquininha Tom, eu tenho certeza que esse produto vai te ajudar demais. Eu vou te mostrar por dentro aqui dos materiais, vou te mostrar tudo que você vai ter acesso ao adquirir esse pack aí de materiais da Tom. Mas antes deixa eu me apresentar, eu me chamo Jaqueline Coelho, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu estou trazendo esse vídeo aqui pro meu canal porque eu tenho alguns conteúdos aqui no meu canal da maquininha Tom e vocês sempre me pedem pra trazer mais vídeos de conteúdos voltados pra Tom. Então eu sei que muita gente tem dificuldade na hora de reunir materiais pra divulgar aí a maquininha da Tom. Então é por isso que eu trouxe esse conteúdo aqui pra você que realmente quer ter um material de qualidade pra te ajudar aí nas suas vendas de afiliado da Tom. O link pra você conhecer esse pack de materiais pra você destravar as suas vendas na Tom vai estar logo abaixo aqui na descrição. E assim que você clicar lá, você vai ter acesso aqui a essa página. Lembrando que aqui, esse produto, ele custa muito barato, vale muito a pena pra você que trabalha aí como afiliado da Tom. Já tem várias pessoas utilizando e tendo ótimos resultados. E ele custa, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, apenas R$ 77,00 ou 12 vezes de R$ 7,73. Eu vou te mostrar por dentro aqui, vou te mostrar tudo que você vai ter acesso ao adquirir esse material. E pra você adquirir, basta você clicar aqui em Adquirir agora. Aqui você vai preencher as suas informações. Então você vai colocar o seu nome, seu e-mail, vai confirmar o seu e-mail. E vai escolher aí qual que é a forma de pagamento que você quer. Você pode parcelar até 12 vezes de R$ 7,73. Assim que você preencher as suas informações aqui, então, você vai clicar em Pagar agora e vai receber aí o acesso a esse material. Assim que você tiver acesso, então, ao material, você vai ter acesso a essa área de membros aqui, Destravando Vendas Tom. Aqui você vai ter acesso a todos os materiais que você vai utilizar aí nas suas divulgações como afiliado da Tom. Aí você vai clicar aí em Nova Jornada, né, aqui nos primeiros passos e vai começar aqui, então. E aqui você vai ter acesso a esses criativos. Aqui você vai ter um link pra você acessar através do Google Drive. Então você clicando aqui, você vai ter acesso a esses criativos aqui dentro, tá vendo? Então tem muitos materiais aqui dentro que você pode utilizar pra divulgar. Então, por exemplo, eu vou clicar em um aqui pra te mostrar. E aqui vai ter um vídeo, olha só que legal. Isso aqui você pode utilizar nas suas divulgações. Eu tô te mostrando esse aqui, mas vão ter vários outros materiais. Então se você quer divulgar a Tom, quer vender a Tom, esses materiais aqui vão te ajudar demais porque já vai estar pronto. Então o que você vai fazer? Você vai simplesmente clicar aqui, vai baixar esse material aqui e vai utilizar nas suas divulgações aí como afiliado. Então tem muitos materiais. Se eu for ficar te mostrando todos aqui, eu não vou conseguir. Então aqui, olha só pra você ver. Só aqui, nesse Drive, são muitos materiais. Olha aqui, que você vai ter acesso aqui dentro. Então são muita coisa boa. Olha só, na palma da mão. Olha só, tem a melhor maquininha e tal, frete grátis. Então aqui são muitos materiais que você vai ter acesso. Vou voltar aqui. Aqui nessa aula rapidinho, você vai aprender como pegar o seu link de afiliado da Tom, caso você ainda não saiba. Aqui vai ser um grupo de suporte de network. Então aqui você vai clicar pra ter acesso aí a esse grupo de network. Lembrando que é um grupo pra ajudar a todos. Não é um grupo de reclamação, assim como ela já deixa aqui específico aqui pra você. Então aqui você vai clicar e vai entrar nesse grupo de network, onde os alunos vão estar ali conversando, trocando ideia e ajudando a todos ali entre si. Aqui também vai ter um e-book com atualizações da Tom, que você pode baixar aqui. Aqui também tem novos planos da Tom, explicações aqui de novos planos da Tom pra você entender. Domine os gatilhos mentais. Aqui tem um bônus da arte de criar urgência. Como que você pode criar urgência ali na hora de fazer as vendas da maquininha Tom. E aqui domine o gatilho de perda. Então você vai mostrar pra pessoa o que ela pode perder ali se ela não adquirir naquela oportunidade. Aqui tem criativos estratégicos com gatilhos mentais. E aqui esse material ele é liberado após 7 dias que você adquirir esse pack de materiais aqui. E aí você vai ter acesso a um grupo com atualizações dos criativos. Nesse grupo são enviados materiais atualizados. Então é muito importante você acessar esse grupo pra ter acesso às atualizações dos criativos. Aqui também tem criativos pra Instagram. Então aqui tem foto de perfil editáveis, imagens e reels para feed, capa de reels, capa pra destaque. Então por exemplo, ó, capa de reels. Você vai clicar aqui por exemplo e vai abrir sempre um drive ali pra você. Então aqui sempre vai abrir pra você, ó, muitas opções aqui pra você utilizar tudo pronto. Então você vai baixar aí. Aqui, ó, vídeos virais. São vídeos pra você utilizar. Você clicando aqui você também vai ter acesso a um drive. Então olha só, empreendedor. Aí você vai clicar aqui e vai ter o vídeo pronto ali pra você utilizar nas suas divulgações aí. E são muitos vídeos, muitos materiais pra você utilizar. Se eu for ficar aqui mostrando, vão ter muitos materiais. Então é por isso que é importante você ter esse material pra você que quer vender a maquininha Tom. Aqui então você vai ter acesso a vídeos virais. Aqui também tem criativos para o WhatsApp. Então você consegue utilizar esses criativos aqui no WhatsApp. Criativos para panfletos. Aqui também tem panfletos da maquininha Tom. Muito legal. Tem muitos materiais aqui. Aí tem um grupo de network e dúvidas. Aqui você pode entrar aqui nesse grupo pra fazer network e tirar dúvidas. Aqui tem um grupo de remarketing. Tem várias aulas aqui te explicando também como que você pode tornar um parceiro. Facebook Ads e passo a passo de um anúncio. Então são muitas coisas legais que você tem aqui dentro desse material. Então aqui ó, passo a passo de um anúncio de sucesso. Venda Tom todos os dias com o Facebook Ads. Tem uma aula aqui de 19 minutos te ensinando aqui a anunciar aqui no Facebook Ads. Então o foco desse pack aqui de materiais, de extrave com a Tom, é você ter materiais pra você utilizar nas vendas aí de parceiro Tom. Então se você quer ter vídeos, materiais, criativos ali prontos pra você utilizar, eu tenho certeza que esse material aqui vai te ajudar. Caso você queira também, você pode incluir esse script da Tom testado e validado por R$ 22,97. E eu vou te mostrar aqui por dentro como é. Basta você clicar aqui e selecionar os dois pra clicar aqui em pagar agora. Mas eu vou te mostrar aqui por dentro como que é esse script campeão aqui por dentro. Basicamente aqui você vai ter um script pra você realizar as vendas ali, as conversões através do seu WhatsApp. Então você vai ter aqui criativos para atendimento. Quando você clica aqui, você vai ter acesso ao material te orientando em relação aos atendimentos que você tem via WhatsApp. Então aqui você tem ó, material complementar. E dentro desse material complementar, você tem ali como que você vai lidar com a conversa. Fora essa aula de orientação aqui também, que você vai ter em relação a remarketing e abordagem aqui dentro, que ela vai te orientar melhor em relação a isso. Então vale super a pena porque é só R$ 22,00. Você pode incluir aí na sua compra pagando apenas esse valor. Então se você quiser adquirir esse pack aí com muitos materiais pra vender a maquininha Tom, o link vai estar logo abaixo aqui na descrição. Clica lá e faz o teste que eu tenho certeza que você vai gostar. Fora todo o grupo de network aí que você vai ter acesso. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida eu estou à sua disposição. Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!